Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing, olha só quem chegou aqui pra mim Mais um material da Cast King, essa daqui é a Crixus, vou pedir pra vocês curtir nossos vídeos Se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos, se inscrever, seguir a gente lá no Instagram E também pessoal, se puder, dá uma força na nossa vaquinha pra gente comprar uma GoPro 8 Pra melhorar os vídeos do canal, deixa eu mostrar aqui como ela vem Ó, padrão da Cast King agora né, bem arrumadinho, vem num bercinho de EVA Vem com, né, adesivo pra linha, né, que é pra você colocar no enrolamento quando que você colocou Bitola, nominal e tal, adesivo da Cast King, manual geral e manual de vista explodida dela Inclusive no manual tem como fazer manutenção, então vamos lá pessoal, essa aqui é a Crixus E essa cor aqui chama Glacial White, tá? Branco Glacial, achei ela bem simpática, bem bonitinha Essa Crixus ela tem, deixa eu aproveitar aqui e colar no tablet aqui Essa daqui é a Glacial White, ela é 6, a relação dela é 6.5 pra 1 na volta né 6.5 voltas do carretel pra 1 de manivela Isso é uma relação de recolhimento que eu gosto muito pra peixes menores né Então se encaixa muito bem aqui no Sudeste Até meio que no Centro-Oeste Se encaixa muito bem A Cayetilha ela tem 7 rolamentos mais 1, né, que é o do anti-reverso mais o 7 Drag de 8 e ela pesa 206 gramas Ela cabe 120 metros de linha 026 É um carretel que a gente chama um carretel meio que normal, vamos dizer assim Não é aquele carretel raso, né, então é um carretel que pra a maioria dos usos pede uma cama, né Pra não ter que gastar tanto em multifilamento, mas sem problema nenhum você pode usá-lo sem a cama também Sistema de freio magnético, sistema de abertura aqui atrás, né Travinha aqui atrás, giro, né, padrão hoje das carretilhas Olha lá, freio magnético de 8 pastilhas, né, eles chamam de feijões Carretel Cast King, carretel razoavelmente fundo, né Bem legal, pintura dela, acabamento bem legal Vamos fechar ela aqui Guia fio dela é cônico, pessoal, tá Isso é uma tendência das carretilhas da China, usar guia fio cônico Pra diminuir um pouquinho o atrito E ganhar um pouquinho de performance de arremesso Ó, é uma carretilha bem justa Bem macia, o frame dela É um frame que lembra bastante o frame das Das shimanos, né Lembra bastante a casitas, assim Se vocês olharem, né Lembra bastante a casitas, Scorpion Nova e tal O Knob dela, aquele Knob com EVA com uma borracha de gripe Bem legal O giro dela parece ser bem legal Então aparentemente tem rolamentos de boa procedência Não são rolamentos marinizados Apesar deles serem de inox e com dupla blindagem Ok Então assim, são a priori, tá pessoal Acabei de receber Acabei de pegar na mão essa carretilha Inclusive comprei ela, tá Não sou patrocinado Comprei ela pra gravar pra vocês E depois colocar em uso eventualmente É uma carretilha Que com, aparentemente, né Pela característica dos rolamentos de serem inox Com uma manutenção boa Você pode até usar no sal, né Usar na água salobra Com uma manutenção adequada Por que eu falo isso? Porque muita gente faz essa pergunta E aí, Chibu No sal, ela vai bem? É indicada pro sal? Eu falo que qualquer carretilha Que seja Tenha rolamentos de procedência boa Tá? Boa Seja marcas nacionais ou nacionalizadas Ou marcas importadas Desde que feita a manutenção preventiva corretamente Essa carretilha tende a durar Então vamos voltar a essa São sete mais um rolamento Tá aqui escrito Não vai conseguir mostrar pra vocês É uma carretilha muito macia, pessoal Acabou de chegar pra mim Muito macia Teste de rodagem Apesar que teste de rodagem não quer dizer nada Eu vou colocar linha nela Vou fazer os arremessos Eu faço dois, três dias de arremessos aqui No quintal mesmo Pra soltar essa carretilha E aí ver a característica de arremesso dela Depois eu faço pesca Vou um, dois, três dias de pesca com as carretilhas Pra ver a performance dela Na situação real E aí eu gravo o feedback Então esse é o primeiro Review Na verdade é uma primeira das impressões Dessa carretilha Crixus Depois eu vou colocar Primeira impressões, feedback Pós arremessos E depois feedback Pós pescaria Então acompanhe As cenas dos próximos capítulos Beleza, galera? Um abraço Até a próxima